Olá, o meu nome é Joel Palhas, sou investigador do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Estou neste momento a fazer doutoramento em Ciências Agrárias e Ambientais na Universidade de Évora e o tema do meu doutoramento está a ser a conciliação entre a agricultura e a conservação da natureza. Vou estudar o caso concreto dos arrozais e como conseguir produzir arroz salvando a biodiversidade lá vivo, nomeadamente as plantas aquáticas raras que ainda existem em alguns sítios mesmo dentro do arrozal e os macrogrostáceos, portanto, camarõezinhos que vivem dentro d'água e dentro dessas espécies que vivem dentro dos arrozais ou entre essas espécies que vivem dentro dos arrozais, tanto aparecem algumas espécies muito comuns, algumas que causam estragos aos agricultores, como aparecem algumas espécies muito raras e que interessa-se salvar. E essas aí eu vou estudar quais é que causam alguns estragos à produção agrícola, quais é que não causam problema nenhum e, portanto, poderão ser mantidas juntamente com o arroz e quais é que causam tanto estragos aos agricultores como à biodiversidade. Ou seja, há espécies que são invasoras, espécies que não são de cá, que foram trazidas pelo homem, que se estão a multiplicar por cá na natureza e nos campos agrícolas e que causam impactos tanto económicos ao homem como impactos ambientais. E essas espécies invasoras eu vou estudar também quais é que aparecem dentro dos arrozais, como é que nós as conseguimos controlar e como é que conseguimos evitar que elas façam desaparecer as nossas espécies nativas, que estão ameaçadas de desaparecer. Neste momento, não sou num arrozal, estou numa área que antigamente também tinha arroz, que é o Poulo do Quilobo, e vim visitar aqui uma plantinha muito, muito rara, que eu estou à procura dela também nos arrozais do Baixo Mondego, onde ela foi vista há umas décadas, atrás, e nunca mais ninguém a viu. E esta plantinha é o Damazónio burguai, que é uma planta pequenina, que tem o fruto em forma de estrela. Há três espécies de Damazónio, ou havia três espécies de Damazónio em Portugal, as três no Baixo Mondego, na zona dos arrozais, e neste momento não se encontra nenhuma delas. Uma das coisas que eu vou tentar fazer durante o meu doutoramento é tentar encontrar essas espécies que estão a desaparecer, ou que estão até desaparecidas, e ver se elas ainda estão por cá, e sem dar conseguimos salvar, ao mesmo tempo que produzimos comida que todos nós gostamos e precisamos de comer.